Está aqui a pílip, está aqui o dinheiro, e ficou, a gente vê o dinheiro que tá vendo, entendeu? Não, não foi só a Norte newsletter, é um ambiente que está no seu lado. Assim, desde o meu lugar, o que eu vou fazendo com ele? vou querer esperar a gente vai ficar aqui pra gente, mas o senhor vai ficar tendo pra ir antes, eu vou organizar aqui, pra fazer isso aí vai ficar muito bem, A gente não tem pra determinar, olha, vai ser censado, vai dar pra cada pessoa, mais ou menos, o pessoal já vai pagando, 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 o pessoal já vai pagando. Obrigado.